Não, mano, até o Cairo me iludindo, meu deus, meu deus. Quando você assistiu o merda, lembre-se que o Cairo ainda tá te zoando. Porra, mano, eu queria jogar no monitor, velho. Compra, mano, o monitor GG, mil reais no monitorzinho show. Só, mano, se tu quer ter um PC gamer, tem que investir, né, meu querido? Meu deus, Cairo. Cairo, vai por mim, mano. Mano, eu falei logo que eu queria, porque eu sei que eu não vou comprar, mano. Queriam, meu deus. Bom, mano, eu queria uma pitanquinha, mas também, né, eu sei que não vai ser meio impossível. Marota aí, Marota aí, Fábio, Marota aqui, mano. Ah, já era, não vai dar tempo. Negócio de marotar já, meu deus. Porra, Cairo falou que marotar é coisa de lixo, hein. Oxente. Não, nada a ver, mano. Ah, dá a ver, mano. Onde esse fiadinho vieram? Dali onde o Cairo tá, eu acho. Vieram daí, Cairo? Ah, esqueci, não. Foi, foi, vieram daqui, sim. Foi. Lá na garagem ver. Viu que a Ubisoft já vai lançar uma atualização pra corrigir essa porra desse erro. Aham. Onde esse fiadinho tão, mano? Meu deus. Porra, a gente tá matando todo mundo desse porra tão. Tô, não matei ninguém. Porra, olha aí. Cairo passando o sarrafo no cara. Meu deus. Morreu. Vai lá, bicha. Morreu. Morreu. Cai ainda. Ele tá lá em cima do telhado, né? Meu deus, cara. Eu acerdei tiro nele, 75 de assist, caralho. Foi horrível isso, cara. Nossa, eu tipo, queria pegar ele no ar, tá ligado? Tipo, tapou no ar. Esse cara, ele tapou muito. O cara cai explosiva, mano. É, mano. O cara pula na piscina, aí quando ele cai na piscina, o tiro cai na piscina junto com ele, não pega nele, nem o tiro. Aí, tipo, caindo atirando, mano. Caralho. De um prédio de 15 andares, ele pula lá de cima atirando. Me dá sobre mim, filha da puta lá embaixo. Que merda, hein? Quer dizer que estou jogando somente bomba agora, hein? É, meu chapa. Arruma o campeonato. Foca. Foca na casual. Ei, tem um amigo meu que... Ele joga também. Aí... Perguntou se não queria fazer um x-plan com ele. Coitado, mano. É, eu falei que sim. Vai doir quem, mano? Olha o drone do Rodolfo, mano. Meu Deus. Esse cara é ninja, hein, mano. Puta que pariu, como é que ele subiu ali? Aí, coloca a música do Naruto agora, mano. Ah, beleza. Dando homeback. Beleza. Eu vou cair, velho. Mano, a internet da telecom tentava uma porra, hein? Te falar um negócio. Caralho, tô levando um tiro. Meu Deus. Ah, me derrubou. Beleza. Pô, esse moleque tá mexendo demais, mano. Tá louco. Tem um embaixo, mano. Não sei onde tá o resto. Um aí nesse andar. Um aí nesse... Panta logo, mano. Ah, o cara tava lá da escada de baixo, mano. Ele marcou pixel lá, não foi? Tava quebrado. Mano. O... Caralho, mano. Esse jogo é muito escrota, velho. Olhar de dentro pra fora. De fora pra dentro. Foda-se. Cairo botando a pauta do jogo em dia. Hoje o assunto é gráficos. Tá debaixo dessa escada aí, Fábio. Uhum. Tá no andar de baixo, eu acho. Esse andar aí. É, ó. Tá lá. Tá lá na frente lá, mano. Vai subir aí a escada, eu acho. Agora o outro tá ali de baixo, mano. Tá ligado, né? Um russo. Me matou. Tá um drone-lade show. Ai! Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu ia jogar a porra da negócio lá. Tu pode jogar na parede também, mano. Que... Não, porque quando eu ia jogar eu perdi triângulo pra voltar pra arma. Que beleza. Que beleza. Ah, Fábio safadão. Ah, Caio filha da puta. Eu peguei pela pulse. Não, não. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Beleza. Ah, não. Eu ia trocar pro Echo. Meu Deus. O Echo. O Echo. Ai, meus cabras. Nossa, mano. Por que não chegar logo agosto, né? Foda-se. Agosto? Ah, tá. Dele ser de... Da Polônia, né? Qualquer que quiser. É, reduz. Vai chegar três operadores. 75 mil, mano. Puta que pariu. Vou ter que juntar que nem um filho da puta, mano. Eu vou reforçar uma parede de cara aqui só pra... Não vou reforçar em nada, machucado. Reforça então, seu porra. Sai daí. Sai daí. Sai daí do Ennium. Aff, essa porra não quebra. Aff, toma no cu. Ah, vai tomar no cu, velho. Que beleza. Ô, tá santo, tio. Não chanta nem se tamo no carro. Porra. Porra, não vai colocar esse caralho aqui, não? Pera da puta. Não coloca desse lado, mano. Meu Deus, Maurício. Eu ia colocar aí pra quando o cara fosse plantar, eu matasse ele. Meu Deus, Maurício. Mas só é nessa outra parte aí, mano. Disso eu não sabia. Disso eu não sabia, mano. Oxe. Tem um cara aí, hein. Meu Deus, Jäger. Tem sua porta logo aí, Maurício. Segura aí. Tô ouvindo barulho aqui embaixo. Vira pra direita aí, aí, ó. Vara aí aquela parede ali dos quadros ali, Fábio aí. Ah, mataram, mataram, mataram. Tão ligado que embaixo tá sozinho, né? Esse Fábio é uma lenda. Enquanto isso, eu vou ficar... Que desalé, gente. Meu Deus, eu ligo. Tchau. Tchau. É em cima de mim esse barulho? Que porra, mano. Ai, não. Tá na janela atrás de mim. Tá nessas caras aí, Fábio. Aí mesmo. Nossa, banda salve. Tava ouvindo porra aí, o áudio da parede tava todo... O volume tava todo pro áudio da parede. Puta que pariu. Meu Deus. Meu Deus, cara. Beleza. Não matei ninguém e morri duas vezes. É agora, hein, Maurício. Agora é a sua vez. Hashtag sempre cristei. O cara tá falando sozinho, né? Tô. Eiga, bicho. Faz tempo que eu não jogo essa porra, hein? Meu Deus. Meu Deus, mano. Faz tempo menos de um mês, que beleza. Não fala nada, mano. Tu ficou o mesmo tempo que eu e ficou uma porra depois pra jogar. Oste. Não viaja. Não viaja. Uhum. Meu chapa. Atendo provas em vídeos. Uhum. Meu chapa. Atendo provas em vídeos. Ah, sério que o drone não fica ali? Uhum. 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 Suspford reversos. Uhum. 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 Eu vou fazer uma peripécia, mano. R$2 Anti-iksi. Mata o cara Maurício, meu deus velho. Toma! Tem cara em cima cara, tem um em cima de ti. É os mocos. Porra, tremeu tudo aqui cara, vai se fuder mano. Caralho mano. Tem ai mano, a frost ta ai, a frost ta ai. Meu deus mano, mata essa frost. Porra, ela pegou eu e o cara mano, meu deus. Mas ela desceu já. Caralho, foi muito engraçado na martelada aqui dentro do cara, meu deus. Ai, ninguém pega o ativador. O ativador. Vamos acompanhar a play ai gente, Fabio, olha só o garotinho. Tem na escada. Acho que sai do segundo andar. Tá indo pra cima eu acho. Bem esquerdona, bem esquerdona, ai. Ai ai ai, desceu, desceu. Acho que vai lá pro outro lado. Ai. Meu deus mano. Tem um porra aqui embaixo. Vai lá cara, não me critiquei. Quer abrir seu sapão aqui pra mim mano? Porra, caralho. Não ta com carga ai cara? Meu deus. Não. Bem esquerdona. Bem esquerdona, Fabio. Esquerdona mano. Ah, como eu não matei mano. Magic é dona na academia. Dentro da academia. Ai ó. Ah não mano. Eu vi mano. Meu deus. Eu tento ir destruindo essa porra na hora que jogou. Jogou flash ai. Eu pensei que tinha destruído mano. Juro pra ti. Meu deus mano. Por isso que eu não falei nada mano. Caraca velho. Meu deus cara. Mano, pelo menos eu não to 0 barra 3 né. Mas eu matei um então. Não, mas o problema de ping é com a nossa provedora de internet. Não tem nada a ver com a Ubisoft, não é mesmo? Engraçado que a você telecom é uma merda. Mas o Battlefield já joga com ping 70. Porra mano. Meu deus. Meu deus. Pô a gente vai perder hein. Queria falar não, mas não vai dar não. Ê filha da foto. Calma mano. Porra tá me espotando aqui mano. Tô encontrando. Os inimigos localizaram uma bomba. Nova gravação ok. Porra mano. Eu coloquei na árvore a câmera. Só pra espotar. Doece. Tem uma câmera mini aí cara. Isso é daí. Nossa caramba. Eu não acrediquei. Porra. Ah mano morri. Morri morri. Caralho. Que azar mano. O Filz tá na. O Silvio tá no último andar mano. O último andar o Filz. Tá no quarto do. É infantil parece. Ah uma maldita. Ah. Aí depois que eu não passo a cal. Ah não. Não é que o teu headset tá muito alto. Desculpa cara. Qualidade de Razor. De headset. Beleza. Esquerda. Ah o Davi vai morrer. O último tá com o Rodolfo. 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 Saiu. Mas o cara. Isso foi horrível cara. Só no pé. Foi no pé esse tiro. Que merda hein. Merda hein. Sabia ou não. Esse viado jogando moeda aí. Moeda. Beleza. Merda em barra né. Não é moeda. Beleza. Beleza. Beleza.